Eu quero falar com você, Catarina. Aqui dentro. Só nós dois. O que você quer falar com ela? É coisa minha. Eu não tenho mais nada a falar com você. Entra, Catarina. Por tudo que é mais sagrado. Entra. Só entrei porque eu sei o quanto o papai está sofrendo. Eu quero falar com a senhora. Não há mais nada a falar. A sua traição não tem nome, Julião Petrúquio. Se fosse qualquer outra mulher, quem sabe eu até seria capaz de perdoar. Mas justo a Marcela. Justo a Marcela que tanto mal fez a papai, a Bianca e a mim. Um dia você disse que tinha assentimento pela minha pessoa. É em nome desse sentimento que eu quero que você deixe eu falar. Sentimento, Petrúquio. Quando eu era menina, a minha mãe disse pra eu nunca confiar nos homens. Eu cresci, jurei nunca me casar. Porque eu pensei que não tivesse sido feita por amor. E por isso você ficou minha amiga igual uma onça braba. Igual uma fera. Por que eu deixei minha coração saber pra você? Por quê? Eu não queria, eu juro que eu não queria, eu nunca quis. Eu não queria sentir o calor dos seus beijos. Eu não queria sentir a alegria do seu corpo tocando no meu. Eu não queria. Mas sentiu? Sentiu? Não sentiu? Eu me apaixonei por você. Por você eu mudei. Por você eu me tornei outra mulher. Por você eu passei a gostar de coisas que antes eu detestava, Petrúquio. Eu aprendi a fazer bolo, a passar roupa, a fazer arroz com feijão, a esperar meu marido todas as noites. Eu me esperava com calma no meu coração. Quando eu soube que eu ia ter um filho. Um filho que eu nunca pensei ter na minha vida, Petrúquio. Mas que não me dava de tanta alegria. E eu também fiquei com alegria. Com muita, muita alegria. E eu também mudei muito perto do ser. E eu comecei a descobrir que a mulher também pode tocar a fazenda sozinha. E eu comecei a dar conta também que o homem pode ter carinho pela mulher. E que o homem pode também fazer um gesto delicado sem deixar de ser homem. E eu aprendi também que o homem pode até chorar. Não vou dizer que chorei, não é mesmo? Mas você, Catarina, você fez eu descobrir um sentimento que eu tinha dentro... Dentro... Que eu não conhecia. E o que adianta isso agora? O que adianta se você destruiu todos esses sentimentos? Nós estávamos construindo uma casinha dentro do nosso coração. Mas você derrubou todas as fundações. Não, as fundações e as paredes e o telhado, está tudo inteiro. Isso é bom, ela conheceu que eu resolvi... O que adianta self? Sai daqui! Sai daqui! Eu não quero nunca mais te ver. Sai daqui! Ele um bombado, ele, um bomba aqui. Tem um apetite perdoado, ele não lembra o złoto. Vai embora, vai